Olá, está começando agora mais um Free Speech Sala de Aula, o programa que mostra as produções audiovisuais feita pelos alunos aqui do CETEL. Hoje à noite aqui comigo está a Flávia Anual, ela que já se formou, mas que voltou aqui para o CETEL para falar um pouquinho sobre o documentário dos Fuscas, que ela fez ainda em 2010. Olá Flávia, obrigado pela tua presença aqui no Free Speech Sala de Aula. Olá Marjorie, olá a todos que estão nos assistindo, é uma satisfação para mim e eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto que para mim é bem importante. Então tá Flávia, eu queria que tu contasse um pouquinho de onde surgiu a ideia do documentário dos Fuscas. Bom, a ideia surgiu quando a professora Marliva propôs na disciplina de CETEL que nós fizéssemos um documentário. E aí eu tive algumas ideias, entre elas essa dos Fuscas, que surgiu porque a profe ela insistiu numa concepção que partisse de algo porque a gente fosse apaixonado. Na época os Fuscas, eu não posso dizer que eram uma paixão ainda, mas era algo que eu estava começando a conhecer e que despertava um sentimento forte em mim, assim. Na época também meu pai tinha recém-falecido e ele sempre teve Fuscas. Assim, nos últimos 20 anos a gente teve Fuscas e conviveu com isso em casa. Então foi para mim também uma oportunidade de prestar uma homenagem para ele e falar sobre, descobrir mais sobre os Fuscas. Eu já tinha feito algumas coberturas no meu trabalho sobre os Fuscas e carros antigos, enfim, era algo que quando eu olhava na rua eu achava legal. E assim, a ideia era falar sobre histórias de pessoas com Fuscas, não sobre a história do Fusca ou simplesmente o Fusca, mas principalmente contar histórias. Isso até é inspirado num documentário que a gente assistiu, do Eduardo Coutinho, durante o período que a professora Marliva foi nos apresentando essa ideia do que é documentário. Então, a partir daí surgiu a ideia de contar histórias e uma preocupação de que o documentário não ficasse raso, que ele fosse profundo também, que ele fosse ver o que as pessoas têm de mais importante, o relacionamento deles com o Fusca e também o que eles criam a partir desse relacionamento com o Fusca. No início até tive outra ideia, fui atrás, mas eu não consegui concluí-la. E quando, então, essa ideia do Fusca predominou, eu fui procurar, porque eu tinha uma preocupação também de onde partir. Embora eu soubesse que existiam muitas histórias com Fuscas e essa minha particular, eu imaginei que existiam outras pelo período que o Fusca está, por ele ter surgido numa época em que a cultura, essa explosão cultural, mudanças culturais, enfim, dele ter chegado ao Brasil nessa época também, embora eu imaginasse que existiam boas histórias, eu não sabia de onde partir. Então, eu fui lá para o nosso amigo Google, né? E eu disse que eu coloquei Fusca, Clube e Caxias do Sul. E aí apareceu o Fusca Clube aqui de Caxias, depois eu descobri que tinha um também em Bento Gonçalves e daí eu já tinha de onde partir, já tinha uma ideia, sabe? Já tinha pessoas que tinham belas histórias com Fuscas, porque quem faz parte de um Fusca Clube? Só pessoas que têm histórias boas para contar para a gente. Então, eu fui atrás disso e apresentei a ideia para a turma que aceitou, acatou. Essa ideia, assim, foi bem votada mesmo. E dois colegas, a Raquel e o Elton, me ajudaram, então, a acabar o roteiro e a fazer as filmagens depois de todo o processo de edição. E foi bem bacana, assim, porque eu pude relembrar algumas coisas que a gente viveu, né? Como família, enfim. Até posso te contar uma história que a gente viveu com o Fusca, que é algo até inusitado, assim, que talvez tenha sido o ponto de partida para saber que existiam histórias interessantes sobre Fusca, que foi meu pai, um dos Fuscas que a gente teve, ele deixava na frente de casa, eu moro no interior, então, assim, não tinha essa preocupação tão grande com segurança e ele deixou uma noite e deixou com a chave em cima e aberto. E roubaram o nosso Fusca. Então, quer dizer, as pessoas roubam Fuscas, uma coisa que poucas pessoas devem imaginar. E roubaram o nosso Fusca ainda mais uns sete quilômetros para lá de onde a gente mora, eles foram dirigindo e caíram com o Fusca em cima dos nossos parreirais. Então, mais inusitado ainda, sabe? E depois disso também, ao longo da produção aí do documentário, eu fui me reconhecendo em outras histórias, né? Um pai que quis muito dar um Fusca para o filho dele. Tem um cara que já teve vários Fuscas e tem dois hoje, sabe? Ele nunca conseguiu ficar sem Fuscas. Ele conta isso, que o período que ele ficou, ele acabou tendo que comprar outro Fusca. Hoje ele tem dois, um para trabalhar, um para passear. Tem a história dos namorados, dois namorados, cada um tem um Fusca. E é uma coisa também que hoje a gente ainda mantém o Fusca que meu pai tinha. E meu namorado, depois do documentário, depois de todo esse envolvimento que a gente foi tendo, ele comprou um Fusca. Então, eu acho que o documentário foi algo muito importante, assim, no meu relacionamento com o Fusca e das pessoas, sabe? E essa profundidade mesmo de se reconhecer, ser tocado pelo que tu está fazendo. Tu acredita que quando tu escolheu fazer o documentário sobre o Fusca, o teu objetivo de mostrar as histórias foi alcançado com o documentário? Com certeza. Eu acho que, principalmente isso, sabe? Quando eu imaginei o documentário, eu sabia que ia ter belas imagens também, porque o Fusca é um carro lindo, até uma das meninas do documentário, ela é formada em design e ela fala que é um ícone do design, que o Fusca é um ícone do design. Então, eu sabia que isso, juntando com imagens, a gente tem imagens urbanas, imagens históricas, de locais culturais e o Fusca é inserido nesse contexto e ia produzir belas imagens. Mas mais que isso, sabe? Contar as histórias das pessoas, dizer o que elas têm para fazer, o relacionamento que elas têm, não com os Fuscas, mas com tudo que ele inclui, sabe? As histórias, pessoas que viajam com Fuscas em distâncias bem grandes, assim, que a gente acha, ah, não, com Fusca não dá para ir para tudo que é lugar, né? Dá sim e acho que o documentário vem nisso, agrega nisso, sabe? Então, tá, Fábio, a gente agradece a sua participação aqui na sala de aula, contando um pouquinho sobre a sua experiência, né? Lembrando sempre que se você deseja entrar em contato com a gente, temos o nosso Facebook, Freespeed Web TV, ou também pelo nosso portal, freespeed.com.br.tv. Você fica agora com o documentário sobre os Fuscas. Até a próxima! Quando um Fusca acelera, impossível não reconhecer. O ronco do motor é uma das marcas do carro. Explicação científica para o amor pelos Fuscas ainda não encontramos. Talvez o motivo de tanta admiração resida nas suas particularidades. Bom, gente, a minha paixão pelo Fusca vem desde criança, com 12 para 13 anos, eu aprendi a dirigir em cima de um carro desses. roubava a chave do carro do meu pai para dar umas voltinhas na quadra e a paixão pegou e estamos com ela até hoje. Quantos Fuscas você já teve? Seis. Na realidade, os outros, como não foi amor à primeira vista, eu me desfiz logo em seguida. E esse aqui é o carro que eu sonhei a vida inteira. Então agora esse aqui é para ficar mesmo. Esse aqui foi difícil, era de um senhor de 80 anos, levei quase um ano conversando com ele para até convencer ele a me vender. Ah, ele era um carro todo original, só que muito mal conservado, né? Na realidade, eu só fiz uma estética nele para deixar ele nas condições que ele está hoje, tanto é que ele já adquiriu até a placa preta. Na realidade, ela identifica um carro que ele é só de coleção. Então, ele, se um policial rodoviário te atacar na estrada, ele não pode te multar porque tu está sem o cinto de segurança, porque na época não existia o cinto de segurança. Então essas leis que tem agora, elas não valem para esse tipo de carro com placa preta. Em média, duas, três vezes por mês eu saio com ele para não deixar ele o tempo inteiro parado. Vocês também namoravam nos Fuscas? Opa! É o carro da minha geração, né? As namoradas que eu tive, todas passaram por um Fusca. Nos fins de semana, a gente ia para o meio do mato, com barraca. Fusca, coitadinho, botava o bagageiro em cima e ia até as goela de coisa em cima para poder acampar dois, três dias no meio do mato. Ah, hoje as mulheres não acompanham mais a gente. Normalmente, o cara vai sozinho, né? Os Fuscas são compactos. Quem anda no banco de trás tem que se espremer. Mas para os apaixonados pelo carro, o prazer de dirigir é ainda maior. Há quem divida um mesmo Fusca. Em 2003, quando a gente fez 18 anos, meu pai tinha dois automóveis e ele ofereceu qual que a gente queria. E daí a gente não, pai, a gente quer um Fusca. E daí a gente foi atrás de Fusca e Fusca e daí não. O Fusca tem que ser o do Fondetal, o Dalmir, que hoje já era amigo da família e ficou mais ainda porque ele cedeu o exemplar dele para nós, né? Na época a gente modificou todo ele, né? A gente passou, acho que, dois, três anos ajuntando peças para deixar ele mais parecido com a nossa cara. Isso, mais perto da originalidade, né? Mais perto do original possível, né? Se a gente falar que quando a gente comprou o carro, a gente simplesmente só queria um Fusca. Isso, isso. Nós nem entendíamos muito do que é o Fusca, a história, cada modelo, cada ano, cada versão. Aí a nossa ideia quando a gente comprou o Fusca era ter um goleirinho e tal, que é os da década de 60. Isso. Aí a gente, bah, compramos o carro e tal, e a gente foi estudar o que era o carro. Aí nós descobrimos qual que era a versão que a gente tinha na mão. Então, a gente mudou toda a concepção, que foi que a gente começou a reunir peças mesmo para deixar um exemplar mais próximo do original do 72, né? Isso. Que é o que quase ele está chegando perto hoje, né? É, porque virou a história de ter o Fusca ou um carro antigo, virou tipo um fanatismo, assim, né? Então a gente teve, né? A gente chegou a comprar outro Fusca, né? Para tirar peças, garimpar peças do carro, né? Para botar nele. E nesse meio tempo a gente já teve duas Kombis, né? Tivemos esse outro Fusca, né? Mas esse aqui ainda não saiu da mão e nem vai sair, né? A ideia é que ele não saia das nossas mãos, né? É, que pretende ficar na família, né? Isso. Daí quando a gente comprou o carro, quando o meu pai deu o carro para nós, a gente, bom, vamos ficar com ele e vamos deixar ele original. 72, né? 1.500, Fuscão, jacarandá, né? E tal. E isso a gente ficou de um ano e meio a dois anos nele sem lavar. Era só com o pano úmido. Por quê? Pô, o carro velho, a água, ele não vai secar, ele vai estragar. Nós ia estragar o carro, né? E consequentemente disso a gente estragou. De tanto passar o pano, aquele pozinho, ele sempre dava aquele risquinho superficial. Que hoje com polimento sai, né? A questão de nós ficar com o carro muito tempo parado, né? Nesse período de um ano, que era a ideia que a gente tinha a princípio, né? E os pneus eram novos, né? Há oito anos atrás. O que a gente decidiu? Deixar o carro suspenso em cavaleiros para não danificar os pneus. Por ele ficar muito tempo parado. Todo pneu, por causa da estrutura metálica que ele tem, ele danifica. Ele fica quadrado, né? A parte que fica no chão. Então a gente deixou, ele ficou suspenso um ano, né? Quando a gente estava reunindo peças. Depois ele foi para o chapeador, que foi o chapeador que fez ele, né? Que terminou, deixar ele do nosso gosto. É o antigo dono dele. A gente gosta de ir em ferrovelho. E quando a aveia está no... Quando o ferrugem está no sangue, isso aí não sai. Os primeiros fuscas foram produzidos na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. O carro foi projetado para transportar uma família de três pessoas. A velocidade máxima que o Fusca alcançava era de 100 km por hora. Mesmo assim, o Besouro atravessou o Atlântico. Em 1950, os primeiros 30 carros desembarcaram no Porto de Santos. Nove anos depois, o Brasil fabrica os seus primeiros Fuscas. Até hoje, o carro símbolo daquelas gerações conquista fãs. A minha paixão é bem antiga, dos tempos do Correio. Quando eu estudava com o Diego, ainda segundo grau, agora ensino médio. E a gente tinha um colega que desenhava muito Fusca, gostava muito de Fusca. Até hoje ele tem um Fusca. E acabou nos contagiando com a história. Ele apareceu um dia na minha casa com um Fusca novo que ele tinha comprado. E pediu para se a gente queria dar uma volta. O Diego dirigiu aquela vez o Fusca e nos contagiou total. Ele quis comprar o Fusca. Eu dei maior apoio porque realmente eu gostava. E a gente viveu histórias muito boas com aquele Fusca. A gente fez de tudo com aquele Fusca. Uma das primeiras histórias que a gente viveu é que como era o meu primeiro carro. Eu peguei o carro, acho que foi na metade da semana. E no final de semana a gente quis dar uma volta, fazer um passeio com o carro. E aí nós estávamos bem no centro da cidade, parei numa sinaleira. E quando fui arrancar o carro, apagou. Morreu no meio da sinaleira. Foi um marinheiro de primeira viagem com um Fusca e não sabia o que fazer. E todo mundo fala, mas um Fusca é um carro tão simples. Com uma chave de feno e um pedaço de arame, tu não fica empenhado. E depois ele vendeu. Um pouquinho antes dele vender o Fusca dele, eu comprei o meu. Que não é esse o Fusca antigo dele. É um outro Bordeaux. E aí eu comecei, fiquei um ano parado com esse Fusca. E depois eu comecei a mexer nele. Eu já tenho ele há uns seis anos, creio eu, mais ou menos. Não tenho uma ideia muito precisa. E então, praticamente a gente começou essa história junto, né? Namorados. O primeiro carro foi o Fusca, tanto o meu quanto o dela. O dela um pouco depois, né? Volto de um ano depois. E até hoje a gente está junto, os dois com o Fusca cada um. É, a gente... A primeira viagem que a gente fez fora do estado foi para Blumenau. Santa Catarina, né? E, bah, a gente estava meio na dúvida, né? Fazer uma estrada longa dessas. Mas foi, olha, sensacional. Uma das minhas melhores viagens que eu fiz. A primeira eu acho que sempre marca mais, né? O Fusca, nós dois somos formados em design, né? A gente fez a faculdade juntos, inclusive, também. E o design em si, na história, o Fusca é um ícone do design. Né? É um ícone do design. Então, acaba que atraindo, por mais que a gente tenha a formação, acaba atraindo o aspecto visual, a paixão em si, e todos os detalhes que envolvem ele, né? Na verdade, cada... Cada, tipo, detalhezinho, forma, esse tipo de coisa. Eu prefiro mil vezes um Fusca do que um outro carro, sabe? É um gosto, na verdade. É uma paixão por antiguidades que eu tenho, né? Quando a Volkswagen parou de produzir Fuscas no Brasil, em 1986, alguns funcionários choraram. Neste ano, segundo a revista Veja, 30% da frota brasileira era de Fuscas. São muitos anos, né? Que eu comecei com essa... Com a mecânica e gostei. Eu gostei da mecânica do Fusca. Ela é uma mecânica simples, forte e barata. É uma mecânica rústica, né? É uma mecânica antiga, né? Então, o pessoal vai largando de mão, porque uma que é motor atrás, ninguém gosta de mexer ali e tal. E vão largando, abandonando e trocando pelos carros mais modernos. Eu faço os modernos também, mas faço o Fusca também. Faço o Fusca aqui desde o ano deles, desde 62. Manutenção, eu recomendo a cada seis meses dar uma revisada no carro, né? Talvez não tenha nada para fazer, mas para fazer a manutenção, porque é preciso, né? De repente, o cara deixa muito tempo o carro parado e aí, quando ele vai sair, o carro ficou muito parado, ele trava rodas, ele dá problemas na estrada. Fazendo a manutenção, saindo com o carro em dia, pode atravessar o Brasil com ele, que ele vai embora. Em viagens, geralmente, o que acontece? Ele aquece bobina, aquece bomba de combustível, né? Então, o pessoal tem que andar sempre já com um paninho úmido, uma garrafa de água, para resfriar a bobina ou a bomba de gasolina, ou até levar peças de reposição em viagem, né? Que é uma coisa simples de trocar, com um alicate, uma chave, meia dúzia de chave, e tu faz muita coisa no motor, que às vezes pode dar uma pane na estrada, né? Em 1993, a pedido do presidente Itamar Franco, o Fusca foi ressuscitado e sobreviveu até o final de junho de 1996. Ainda hoje, ele está vivo no coração de muita gente. Existe quem se identifique tanto com o seu carro, que faz dele o seu espelho. Eu sempre gostei de rosa, né? Só que daí eu tive uma paixão especial pelo Fusca. Eu tive um Fusca verde, que é esse que está rosa agora, e eu gostaria de transformá-lo em rosa, porque eu via todas as pessoas andando, de carro, para cima e para baixo, e digo, ai, como eu queria ter um carro rosa! E o Fusca, como na época era mais acessível ao preço, né? Eu gostei de fazer ele de rosa. O investimento dele foi 20 mil, gastei para fazer todo ele. Eu transformei todo rosa, até o motor é rosa, é cromado. Dentro ele é rosa, clarinho, tem os alto-falantes todo rosa, tem vidro elétrico, tem trava. Ele abre as portas no controle, tu não consegue abrir pela maçaneta. As maçanetas que tem nele é só para enfeite. A frente dele também é toda cromada com rosa. Até porque o rosa, assim, para mim, como vocês veem, eu pinto a unha de rosa. Eu adoro rosa, né? Daí eu quis fazer ele todo rosa. Até me apelidaram de pink, né? Minhas amigas, nos encontros que eu vou, porque eu me espelho nele. Eu sou assim. O que nem diz a vida, para mim, é um mar de rosas. E eu é o Fuca, que é rosa, e eu sou assim. Eu gosto muito de rosa. Eu acho uma cor alegre, uma cor bem despojada, né? Até o meu filho, o Brian, tem oito anos, ele disse, mãe, tu vai querer transformar tudo em rosa. Tudo que tu pega vira rosa, porque até meu quarto de casal eu fiz rosa, né? Aí no apartamento antigo que a gente morava era rosa. Aí eu vim para cá com o meu filho e disse, ai mãe, chega de rosa, que daqui a pouco eu estou fazendo até meu quarto rosa. O meu marido adora também o Fusca Rosa, ele me ajuda. Ele que ajuda a cuidar, ele lava para mim, ele pule com algodão o Fusca Rosa, porque não pode passar pano se não risca. Na chuva eu não saio com ele, né? Porque eu não quero... Na chuva a gente não anda até a gente sai, a gente sai, começa a chover, a gente para num estacionamento, fica esperando parar de chover para a gente sair, né? Para não sujar o Fusca, né? Ele virou uma paixão da família, né? A relíquia vai ficar, vai ficar a relíquia da família. E não vendo, não troco, não empresto, não financio, nada. Ele é tipo assim, eu tenho dois filhos, né? E ela, tipo, o Fucca Rosa é a minha filha. É a filha que eu não tive, né? Em alguns casos, a paixão é tanta que viver sem Fusca é impossível. Bom, meu primeiro Fusca, eu adquiri ele, não foi uma... Tinha uma moto, só que ele já estava com 21 anos, na época 22, e já houve aquela necessidade de ter um carro para tu sair à noite com os amigos. Aí então, o vizinho meu tinha um Fusca 77 vermelho. Aí conversei com ele, a gente negociou. Eu dei a moto, mais uma parte em dinheiro. Ele me deu o Fusca, só que na época não tinha carteira, e nunca tinha pego um carro para dirigir, nada. Nem tinha sentado num banco. Fiquei mais ou menos um ano e meio com ele. Aí, na metade de 97, eu vendi ele, porque não tinha cuidado muito com vender, ele já estava meio que se desgastando demais, aí resolvi vender. Vendi ele e fiquei mais ou menos dois meses sem Fusca. Aí a galera toda, ó, compra outro, compra outro, a gente tem que sair de noite, tem que fazer festa, isso, aquilo. Aí, o colega meu disse assim, ó, tem um senhor aqui atrás da garagem do trabalho, tem um Fusca 75. Bonito, tá? Fui conversar com esse senhor, fui uma, fui duas, fui três vezes, ele não quis me vender. Ele disse, ó, eu já deixei de vender por 5 mil reais na época, isso há 14 anos atrás, né? Aí, na quarta vez que eu fui lá, ele disse, tá bom, eu vou ter vendido esse Fusca aqui. Me vendeu por 3 mil e 200 reais. Levei no mecânico, o mecânico deu uma olhada, disse, ó, esse aqui é o famoso Bisurão. É uma série especial, saiu 74, 75 e 76. Aí eu resolvi comprar, em 2003 ainda, resolvi comprar outro Fusca para poder sair para lá, porque ele já estava personalizando, ele ia ficar meio estranho de sair na rua, é perigoso se roubarem ele, né? Aí comprei outro Fusca 77, coincidentemente, vermelho também. Aí eu comprei esse Fusca e fiquei 4 anos com ele, até 2008. Aí também não cuidei dele, só andava, aí vendi esse. Em 2008 comprei um outro, todo original, com manual do proprietário, nota fiscal de compra, o recibo que na época o cara tinha comprado, fez financiamento. Sempre gostei de carro e baixado, diferente, rodão, isso, isso que me levou. Aí começou com roda, começou com banco, concha, e assim por dentro, som, sempre gostei de som, som pesado. O personalizado, já ganhei muitos prêmios. Já ganhei de década, porque lá era um 75, então década de 70, mais personalizado, melhor pintura, melhor motor. Você já pensou em fazer uma viagem de Fusca até a Patagônia? Eles não só pensaram, eles vão. E o mais prático é um carro fácil de se fazer manutenção. Qualquer outro carro, a gente está aqui rodeado, mais novos, a gente teria que ter uma mão de obra bem mais especializada. A eletrônica é um pouquinho difícil, não é, André? A eletrônica é... Agora, a chave de fenda e correr não é... Até porque o carro, o Fusca, é o carro mais vendido no mundo e provavelmente tenha mecânicos de sobra também. Eu busquei um carro assim, exatamente pelo intuito de poder fazer viagens e tal. E aí surgiu a ideia de ir à Patagônia. No início até eu fui meio... Mas até a Patagônia é longe e tal. E aí acabei aderindo. Então, no meu caso, uniu o útil ao agradável, a paixão pelos Volkswagen, a paixão por fazer essa viagem, que vai ser uma coisa bem diferente. E também fazer isso junto com quem a gente realmente gosta. E ao contrário de que se possa imaginar, os Fuscas se perpetuam na sociedade. Existe até quem pense que o carro é quase uma pessoa. Eu tinha uns 17 anos. Eu não tinha nem habilitação ainda. E eu comecei a me apaixonar por Fusca a partir de um vizinho meu, que tinha um Fusca amarelo, que eu sempre achava bonito quando ele passava perto de casa. E nessa época aí também eu estava aprendendo a dirigir, com o meu pai. E chegou um certo dia assim que a gente... Como o meu pai é despachante, então a gente pegava os carros dos clientes e levava até o Detran para fazer a vistoria. E num certo dia ele foi até a casa de uma senhora onde tinha o meu Fusca. Hoje Fusca, né? E o que aconteceu? Meu pai chegou lá, abriu a garagem, pegou o carro, falou com a senhora. Estava há 10 anos parado esse Fusca aí na garagem. Pó, tudo que tem direito, assim, de sujeira, mofo. Estava assim... A gente não conseguiu nem ligar ele para sair da garagem. E estava com o paralama batido também, tinha algumas coisas para fazer. Então eu olhei para o meu pai e falei assim, pô, mãe, não vai passar na vistoria esse carro? E quem é que vai comprar esse carro aí? Não tem, né? E beleza, levei, fui junto com ele lá e... Beleza, não tinha problema nenhum. Deu uma semana e meia, mais ou menos, o... Estava de tarde em casa, de repente o meu pai simplesmente pega a carteira dele e sai de casa, a pé. Porque ele não é acostumado a sair de a pé, nem caminhar, nem nada. E eu achei meio estranho, assim, não... Fiquei me perguntando, mas o que ele vai fazer, né? Perguntei para ele, disse que ia num tio, num irmão dele, né? E que ele ia resolver um problema de um carro, no Detran. Só que o Detran não trabalha no sábado. E eu fiquei mais encucado ainda. Fiquei com uma pulga atrás da ovelha, né? Aí, não deu meia hora, ele me aparece com o carro em casa. Esse Fusca, já ajeitado, pintado, todo arrumadinho, perfeito. Eu disse, pai, tu pegou esse carro por acaso? Sim, olha os documentos. Aí ele me entregou os documentos, estava no meu nome daí. Aí eu não sabia se eu abraçava o Fusca, se eu abraçava o meu pai, eu sabia o que fazer, cara. O que acontece? Às vezes eu estou estressado, estou nervoso, às vezes eu estou no trânsito, e eu preciso ir em um lugar logo, urgente, correria e tal. Ele não me deixa. O Fusca não me deixa, cara. Ele começa a falhar, ele não sei o que acontece. Esse Fusca só pode ter sentimento, cara. Não sei. Quando eu estou bem com ele, quando eu consigo, estou alegre, estou dando volta no final de semana, vou nos encontros, mas vai que é uma beleza. Não preciso nem acelerar, que ele vai sozinho, cara. Eu não sei o que acontece. É, ele é muito assim, ele é muito, ele tem sentimento, esse Fusca. Não sei o que ele tem. Abri o motor, tentei descobrir o que é. Não sei. Ele tem sentimento. Não sei o que ele tem. Não sei o que ele tem.